O Paraná já registrou mais de 14 mortes por afogamento desde o começo do verão. Foram também registrados mais de 282 resgates, que é quando o banhista precisa da ajuda do salva-vidas. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar esses acidentes. O tenente Ferelli, do Corpo de Bombeiros de Maringá, faz o alerta. A orientação que nós fazemos como instituição, né? Primeiro, a pessoa vai querer se banhar, tanto em represa, aqui na nossa costa noroeste, aqui nos rios, né? Porto Rico, Porto Maringá, ou até mesmo no litoral, que vai em locais que estão devidamente cobertos ou protegidos pelos guarda-vidas. Então é a primeira coisa, certo? Segunda, a prevenção, né? Atividade de banho não combina com álcool, e o álcool não combina com atividade de banho. Então muitos dos afogamentos que nós vemos aí intervir, tanto no litoral quanto aqui, buscas aquáticas, se dão pelo fato da pessoa exarcebar, ou seja, ela ultrapassa os limites ali da tolerância, ela bebe demais e vai querer se aventurar. Às vezes ela até sabe nadar, mas ela desconhece os perigos que um rio, que um mar tem. Então não mistura o álcool com a direção. E é fundamental também orientar a população, porque hoje é muito comum as pessoas terem embarcações, ter o próprio jet ski, ter a própria lancha. Então ela tem que ser credenciada. Ela não pode também utilizar o álcool, obviamente, porque é como se fosse um carro, né? Dentro da água. Ela tem que ser devidamente habilitada. Utilizar sempre o colete de salva-vidas. Por quê? Porque a pessoa pode até saber nadar. Ou até a pessoa que está com ela saber nadar. Só que num acidente, nesse meio líquido, o que pode equacionar? Ela pode bater a cabeça, cair inconsciente na água e não adianta de nada a natação dela. Por isso o colete de salva-vidas é fundamental. E sempre fico alerta, respeitar as sinalizações do corpo de bombeiros também nos locais de banho, para o pessoal conseguir passar o verão com segurança, sem nenhuma novidade. E aí E aí E aí